Todo mundo me pediu pra comentar o segundo trailer de Game of Thrones E eu pausei os resumos de temporadas pra comentar pra vocês Então vamos aí, sem enrolar, a gente começa com Sansa, com seu olhar decidida Espero que ela decida não fazer merda nessa temporada, já é o mínimo que eu peço dela A gente começa com as portas da muralha se abrindo pra receber o Bran, que finalmente chega lá E isso pode ser muito perigoso pra muralha Pra quem não sabe, a muralha não é só um pedaço de gelo Dizem também que ela é encantada, justamente pra afastar os caminhantes brancos E da mesma forma que era a caverna do Corvo de Sangue Que é onde o Bran tava treinando pra ser o que ele é agora Só que lembre que os caminhantes brancos conseguiram entrar na caverna depois que o Bran levou aquela marca do Rei da Noite E o Bran entrando na muralha agora, pode ser que quebre o encanto da muralha também Aqui a gente tem um povo em Porto Real, feliz com a chegada de um soldado Isso que é muito estranho, porque eles nunca estão felizes com porra nenhuma Então pode ser os soldados da Cersei, como pode ser qualquer outra pessoa Ou Jaime voltando de batalha, não tem como a gente saber Aqui a Daenerys tá passando a mão naquela mesa de madeira que simboliza o mapa de Westeros É um jeito de significar que ela quer dominar aquela porra toda Porque ela é gulosa Aqui a Arya é meio gorda, ficou comendo torta de Frey e buchou Nessa aqui o Jaime tá sozinho após uma batalha E dá pra perceber que tem um brother caído aqui no canto Ou ele tá morto, ou ele é o pior guarda da história E a gente vendo o Jaime com roupas de batalha, tanto nessa cena quanto no resto do trailer Dá pra ficar imaginando se aquele treinamento com a mão esquerda funcionou Ah, a gente tem uma cena também aqui que simboliza a entrada de Daenerys em Pedra do Dragão Que é o que a gente já esperava que ela fosse fazer Aqui ela retira o estandarte dos Baratheon Que era o estandarte que o Stannis tava usando antes dele se mandar pra muralha e morrer Dragão voando, o anão meio preocupado e parece que ele tá olhando pros dragões E o negócio legal dessa cena é que você vê que o anão tá com um brochezinho de mão do rei aqui no canto Sendo que ele não é mão do rei, porque a Daenerys não é rainha ainda, né? Ela só quer ser rainha Mas ele guardou porque talvez depois ele venda Ou troque por puta Aqui a gente tem verba e cinzento fazendo olhar safado antes de entrar por um buraco Finalmente, Guerra dos Tronos voltando às suas origens Esse aqui com certeza é o início do ataque a Rochedo Casterly Que eu comentei no primeiro trailer Ele com certeza vai guiar o pessoal a entrar por esse buraco aqui e sair pelo esgoto Como ele sabia disso? O anão contou, né? O anão tá ligado nos papos dos esgotos de Rochedo Casterly Que com certeza ele saia das putadas de lá e ia pro esgoto morrer Bêbado sem camisa Brienne e podre que estão vivos Temos o cão lutando na neve A última vez que o cão apareceu, ele tinha sido convidado pela Irmandade Sem Estandarte A subir a estrada para o norte e enfrentar os caminhantes brancos Ele já não tinha mais nada a perder e foi E aparentemente ele conseguiu chegar lá Temos aqui um Imaculado caindo no chão Aqui temos um cavalo Dothraki vestido em cima de homens Lannister Dá pra perceber pelo símbolo do leão aqui no escudo Cenas da batalha da invasão da Daenerys em Rochedo Casterly Provavelmente uma das melhores cenas de batalha da temporada Bom, essa cena de batalha aqui a gente já conseguiu desvendar O Euron Greyjoy tá atacando os navios da Yara e do Theon Greyjoy Mais uma cena da defesa Lannister O Jaime tá aqui junto com o Bronn se defendendo com esses arqueiros Aqui a gente tem vários corvos sobrevoando uma área de gelo Vocês podem perceber que o corvo mais a frente ele muda o olho dele Do olho normal pro olho branco Que significa que ele tá sendo controlado por alguém O Rei da Noite observa os corvos E a gente percebe quem tava controlando os corvos O Bran Que nessa cena aqui ele tá numa cadeira de rodas toda bonitinha E aqui um velho que pode ser o Corvo de Sangue ou Davos Eu aposto no Davos E como ele tá à frente desse represeiro aqui Eu chuto que pode ser o Winterfell Ele deve ter saído da muralha já E atravessado em sentido Winterfell E ele tá observando o Rei da Noite Porque a muralha deve ter perdido o encantamento Porque ele passou por lá ao avestado E fudeu a porra toda Beric Dondarrion e sua espada de fogo Com certeza pra enfrentar Caminhante Branco e Morto Vivo Aqui são os navios Greyjoy Eles estão seguindo em direção a Porto Real Como vocês podem ver aqui Pelo símbolo da lua gigante Nas velas dos navios Eu tenho quase certeza que essa cena aqui Acontece depois do ataque aos navios do Theon e da Yara Então ela não sabe lá o que pode ter acontecido com os dois Nessa cena aqui a gente vê uns Imaculados Abrindo a porta de Rochê do Casterly Para a entrada de mais Imaculados É a estratégia que eu já tinha falado né O Verme Cinzento entrou pelo esgoto E abriu a porta pro resto do pessoal entrar Daenerys olhando pela uma varanda Foda-se Aqui o Jaime tá cavalgando sozinho Provavelmente deve ser o final da batalha já né Que tem um monte de fogo, o pessoal morto Explosão nos barcos Que com certeza é obra do ataque do Euron Greyjoy E já cortou pra mais Dothraki os dragões atacando o Rochê do Casterly A Yara e o Theon olhando essa explosão Que com certeza veio dos ataques do Euron Greyjoy Bom aqui a gente vê Jon Snow cercado Por vários mortos vivos aqui Com certeza são mortos vivos E a gente percebe bem aqui na ponta Uma espada flamejante Beric Dondarrion É possivelmente aí em volta tem o cão também É galera o grupo se uniu Jon Snow foi revivido pela Melisandre Ou pelo Davos Beric Dondarrion foi revivido várias vezes pelo Thoros de Myr E o cão foi mais ou menos revivido pelo Sepitão Rei É um grupo muito foda moleque Só pode entrar aqui quem já morreu Verme Cinzento tentando se pegar com o Missandei Aqui a gente vê um cão tirando a espada da bainha Com certeza ele vai enfrentar uma montanha Eu nem tenho essa certeza Mas eu quero tanto que seja essa cena Vocês podem ver pela iluminação da cena Que não é mais no norte Não tá mais levando Isso aqui parece ser mais a região de Porto Real Ou um pouco mais ao sul Jon Snow sendo aconselhado pelo Davos Que é isso que o Davos faz Além de reviver o Jon Snow Aqui a gente tem a cena do Rei da Noite lutando contra o Jon Snow Eu vi muitos lugares tendo dúvidas sobre se esse era realmente Jon Snow Só que dá pra perceber que tem um rabo de cavalo Bem ali na ponta Se você assistiu o trailer prestando bastante atenção Dá pra ver que tem um rabo de cavalo O Jon Snow é o único que usa essa porra Além do Drogo que já morreu Ó, é essa cena aqui que aparece o Euron Na mesma cena, na mesma paleta de cores Daquele ataque aos barcos Então a gente conclui que aquela cena mesmo Era o Euron atacando a Yara e o Theon Esse aqui é o Drogon, né? O maior dragão da Daenerys Ele tá bem grande Vocês podem ver que a Daenerys tá pequenininha aqui em cima E aqui vocês podem ver que ele tá com cária já O trailer termina com essa cena do Jon Snow Fugindo a cavalo Meio que cansado ou machucado A gente não sabe quem ganhou da batalha entre ele e o Rei da Noite Mas eu acho que impactou Porque a gente não tá na última temporada E esses foram os dois personagens principais da série Estejam vocês discordando disso ou não Eu acho que não vai sair mais um terceiro trailer Eu acho que depois disso talvez saiam uns teasersinhos Com algumas imagens que não importam muito Esse foi o segundo trailer Vou voltar a fazer as temporadas anteriores Se der tempo Se não der, parem de reclamar Falou!